O governo vai investir quase 2 bilhões de reais em obras de saneamento, recursos hídricos e habitação. O dinheiro começa a ser liberado na semana que vem, segundo a informação conseguida em primeira mão pelo repórter Tiago Nolasco, em Brasília. Olá, boa noite a todos. Com os recursos, vão ser retomadas obras que estavam paradas em todo o país. No total, foram repassados 1 bilhão e 800 milhões de reais aqui para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Nós estamos no gabinete do ministro Gustavo Canuto. Ministro, muitas obras estavam paradas do Minha Casa Minha Vida e agora elas vão ser retomadas? Sem dúvida, Tiago. Primeiro, boa noite a todos. Esse recurso serão destinados 499 milhões para as unidades habitacionais, retomando 233 mil unidades que estão em construção, mas estavam em um ritmo muito lento. Muitos empregados sendo demitidos e agora, com esse fluxo de recursos, poderemos retomar essas obras, acelerar o ritmo e garantir que 233 mil famílias possam ter esse benefício. Na questão das obras dos recursos hídricos, qual o montante de recurso que vai ser destinado? São 233 milhões de reais para a segurança hídrica, todas as obras, grandes obras hídricas, especialmente a transposição de São Francisco, que aí demonstra o compromisso do presidente Jair Bolsonaro em dar continuidade às obras que são relevantes para a população. As obras estão em andamento, todas as estações em funcionamento, a água seguindo seu curso. E chega quando? Chega em março do ano que vem no Ceará, garantindo o abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Saneamento básico, a gente também tem muitas obras pelo país paradas de saneamento e levam transtorno para a população. Vai ser retomada também essas obras? Vão ser retomadas? Essas obras, 201 milhões serão destinadas para as obras de saneamento, garantindo que elas sejam finalizadas, que a execução tenha o ritmo adequado e que todos os transtornos causados para levar saúde para a população possam ser superados. Essas obras, muitas vezes, abrem ruas, colocam mau cheiro, as pessoas ficam realmente numa situação muito difícil. São necessárias, mas trazem muito transtorno. Então, esses 201 milhões destinados ao saneamento, não tenho dúvida, trarão qualidade de vida e saúde a todos. Ministro, muito obrigado pela entrevista. De Brasília, Tiago Nolasco.